Oi, tudo bem? Como vai você? Eu estou passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus que com certeza vai te ajudar muito na tua vida espiritual como um cristão. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem alvos na sua vida? Você tem metas, propósitos? Pois é, você tem que ter. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo propósito da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todo ser humano deve ter alvos, deve ter metas, deve ter propósitos, objetivos para alcançar na vida. Um dos maiores motivos para cristãos deixar de servir a Deus é por falta de metas, por falta de alvos. E às vezes não precisa nem sair da igreja. Mesmo dentro da igreja, ele está ali voando, ele está sem alvo, ele está sem metas, sem objetivo. Eles estão dentro da igreja, mas perderam o alvo, perderam o objetivo por estar ali, o objetivo por estar vivendo, por ser um crente, um cristão. Se você não tem alvos na sua vida, você não faz nada. E o que Paulo está nos dizendo em Filipenses é que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam e nós avançarmos para o alvo. A coisa importante não é onde você esteve, mas sim para onde você está indo. Como vamos enxergar o alvo à frente se nós estamos sempre olhando para trás? Paulo estava determinado a não deixar que o passado interfira no seu futuro. Será que Paulo tinha coisas para esquecer no passado? Eu digo que sim, em muitas. Antes de Paulo ser um cristão, se converter a ser um apóstolo, ele era um perseguidor de cristãos, ele era um blasfemador e ele tinha coisas boas também, ele era um doutor da lei, ele era um cara estudado, cheio de diplomas, ele tinha glórias, mas mesmo assim ele achou que isso era nada pelo alvo que ele tinha encontrado. Ele tinha que esquecer as dores do passado, ele tinha que esquecer as coisas que para trás iam ficar, até mesmo glórias e avançar para um alvo que era Cristo. E eu e você também temos que fazer isso, nós temos que limpar a nossa gaveta, fazer uma faxina, as coisas, as falhas, tudo que deu errado, ou mesmo coisas boas ficaram para trás. Nós temos que continuar caminhando, nós temos que avançar, nós temos que ter as nossas metas, nós temos que ter o nosso alvo também. E esquecer as coisas que para trás ficam, não significa varrer da memória, não. Significa não deixar que o passado interfira no seu presente, no seu futuro. Deus diz no livro de Isaías que os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento e que ele não lembra mais. Isso não quer dizer que a memória de Deus é ruim, não. Deus está dizendo, não vou permitir que as falhas do passado, que os pecados do passado interfiram, impeçam o meu relacionamento com você no presente. E é isso que devemos fazer, não permitir que o nosso passado nos impeça de atingir o nosso alvo maior. Nosso alvo maior é o quê? É Jesus Cristo na nossa vida. É a eternidade com Cristo. Vamos viver o presente e crer que o futuro Deus está preparando para nós. O texto diz que devemos avançar para o que está na nossa frente, é alvos, metas, propósitos. Sem medo, sem pessimismo. Muita gente sofre por antecipação. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou acertar, não dá, eu não consigo. Meus amigos, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Está reservado para nós um prêmio, uma dádiva, uma graça de Deus. Mas é para aqueles que não perdem o alvo, as metas, o propósito. Mas afinal de contas, o que são esses alvos, o que são essas metas, esses propósitos na nossa vida? É como ir subindo uma escadaria, é de degrau em degrau. E tem muita gente que dá o passo mais do que a perna e não consegue, cai. Querem bênçãos, querem vitórias, querem graças da parte de Deus, mas não querem nada de consagração, de santidade, de entrega a Deus, de viver para Deus, de renúncia, compromisso, fidelidade, orações, leitura da palavra, intimidade com Deus, ter contato com Deus, diariamente. O que Paulo desejava? Ele desejava esquecer as coisas que para trás iam ficar, os pecados, as coisas erradas, até mesmo glórias dele, para poder alcançar o que? Alcançar a perfeição em Cristo Jesus, alcançar o alvo, alcançar o prêmio, olhar para frente, vamos prosseguir para o alvo, a perfeição em Cristo Jesus, pois Ele nos salvou. Nós deixamos de prosseguir para o alvo quando nós desvalorizamos o prêmio prometido por Jesus Cristo para nós. Mas há uma vida muito melhor à frente, há uma vida muito melhor para nós, há uma vida eterna, Paulo compara a nossa vida, a nossa carreira, como uma corrida. Nós temos que correr para atingir o alvo, e muitos correm, mas um só leva o prêmio. Ele diz isso em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24, ali você pode ler. Eu corro, eu corro, mas com um objetivo, com um alvo. Eu combato, mas como que não combatendo e soqueando o ar. Não, Ele tem uma meta, Ele tem a quem combater, Ele tem um alvo a seguir. Sabe por que muitos desistem da corrida? Porque desanimam e param? Porque desviam o olhar do alvo, eles começam a olhar para outras coisas. O nosso alvo é Jesus Cristo, o nosso objetivo é ser como Ele. Eu sei que eu vencerei, é para Ele que eu corro, é por Ele que eu corro. E quando eu me encontrar com Ele, Ele é o meu prêmio, Jesus Cristo. Meus amigos, não importa a altura do campeonato, a altura da corrida, o que importa é nós não tirarmos o olhar de Jesus Cristo, não tirarmos o olhar do alvo. E tenha em mente que é pelo poder de Jesus Cristo, é Ele que nos capacita a vencer, a correr. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tenha um bom ânimo, eu venci. Ele está querendo dizer que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, é por Jesus Cristo, é pelo Calvário. É maravilhosa a palavra de Deus, nós já recebemos tudo, nós temos a vitória, nós temos a salvação. O que nós não alcançamos ainda é a glorificação dos nossos corpos. Nós queremos um corpo igual o de Jesus Cristo, glorificado, transformado. E eu estou certo que vocês também querem. Por isso esqueça o que ficou para trás e vamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Seja forte, corajoso, fique firme, seja ousado, seja perseverante e fique olhando firmemente para Cristo Jesus. Não desanime, seja persistente, perseverante, não desanime nunca. Esta é a minha oração em teu favor. Que Deus te abençoe.